A Ferramenta Desta Semana Começa com estes dois armários de gavetas e mais uma pequena caixa de madeira O livro está ali apenas para se ter uma noção das dimensões À esquerda temos um armário metálico com duas gavetas À direita um armário de madeira com três gavetas O armário metálico tem mais quantas cacetadas, mas nada que não seja recuperável O armário de madeira está em razoável estado de conservação Não será tão robusto como o outro, mas dá para guardar coisas Tem ali uma pintura qualquer Isto foi adquirido numa daquelas lojas de compras em segunda mão Tenho aqui dois gloriosos galos de Barcelos Este já foi comprado há uns meses E é em cortiça, tem aqui uma camada magnética E este é um pequeno azulejo e também muito folclórico Recebi entretanto a última fornada, digamos assim Eu encomendo em lixo em uma primeira fase e uma segunda fase E portanto da mesmo fornecedor do eBay Isto vem da Lituânia, salvo erro Algumas graduações de lixo que me faltavam E tanto quanto me sei, isto é tudo É tudo carboneto de silício Portanto tenho 2.320, 180 e 80 De outras, digamos, graduações, digamos assim Ou de outros granulados Eu tenho, enfim, já tenho ali qualquer coisa Mas estas não tinha falta, nomeadamente 2.000 Regra geral, quando guardo lixa Guardo as lixas mais finas por cima E as mais grossas por baixo E a ideia é evitar, na medida do possível Que um grão mais grosso Possa cair em cima de um grão mais fino Evidentemente que um grão de 150 Ou de 100, ou coisa que o valha Numa lixa de 2.000 Se identifica facilmente e cai Mas, por exemplo, um grão de Um grão, por exemplo, de 150 É capaz de cair para um grão Para uma lixa de 180 Ficar por ali E depois deixa marcas Quando a lixa de 180 for usada Portanto, em geral Aliás, eu quando colocar isto ali nas gavetas Também as gavetas mais Que têm lixa mais fina São as de cima Finalmente, 3 coisas algo estranhas A primeira é esta Esta fresa Particularmente longa Portanto, eles dizem que ela tem Está onde? Está onde? Está aqui Isto é chinês Eles dizem que ela tem 100 milímetros aqui de lâminas 160 de dimensão De comprimento total E é de 16 milímetros de diâmetro Portanto, 16 aqui, 16 ali Evidentemente que eu Não poderei cortar grande coisa com isto A não ser materiais macios Nylons, etc Eventualmente algum alumínio Porque, de facto Uma frente deste tamanho É uma coisa um bocado arrepiante Para a máquina que tenho Mas eu já precisei de fazer assim Umas quantas coisas Em materiais macios E tive bastante dificuldade Por não ter uma muito comprida Portanto, isto não é uma fresa de topo É uma fresa apenas lateral Ela aqui não tem a mínima hipótese De poder cortar De poder cortar Portanto, de poder Entrar na vertical No material Portanto, entrar de topo No material Porque ela não corta nada Aqui ao centro Ela só tem lâminas aqui à volta Talvez possa afundar lateralmente Ou seja, talvez possa afundar Se se deslocar lateralmente Ir afundando pouco a pouco Eu não tenho a certeza De ela poder fazer isso Mas lateralmente ela corta Cortará E aparentemente bem É dar-se rápido Enfim Ela foi relativamente barata Não sei que qualidade tem A ver, vamos Finalmente Uma coisa um pouco estranha Anunciada como uma pedra de jade E que será um abrasivo Bastante fino O que diz aqui É que será de grau 10 mil Eu não tenho a ver É o que diz De qualquer forma Gostou a dizer aos e meio Tem boa pinta Não sei se a posso usar assim Provavelmente vou ter que a polir Com um bocado de diamante Enfim Foi mais uma curiosidade Que outra coisa Enfim A ver, vamos Comprei também Esta coisa Eu não sei bem Onde é que vou usar isto Isto é um sensor Ou hipoteticamente Um sensor Com um interface Para Arduino E é um sensor De umidade De umidade No terreno Portanto Em princípio Espeta-se esta coisa Num vaso Ou coisa que valha E depois Liga-se isto aqui Ao circuito E faz-se Ligação ao Arduino E tal E programa-se E etc Eu suponho Que isto é mais Uma brincadeira Que outra coisa Porque a impressão Que tenho É que no momento É que isto entrar No terreno Passado 15 dias Digamos A química Ou a biologia Do terreno Vão comer o sensor Com ervilhas Mas enfim Vamos ver É para brincar um pouco A química Do terreno Vão comer o sensor Terreno Obrigado.